Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá! Considerada um dos principais nomes da geração do mimeógrafo no Brasil, Ana Cristina César foi dona de um talento precoce, que desde muito cedo a enveredou ao universo das letras. Carioca, nascida no dia 2 de junho de 1952, a menina, antes mesmo de saber escrever, já ditava os seus primeiros versos para a mãe, que os registrava no papel. A poesia de Ana Cristina tem várias linhas de força. Dialoga abertamente com a prosa, com o registro epistolar das cartas, e muitas vezes faz do leitor seu interlocutor, e se dirige a ele abertamente. Se destacou como uma das grandes figuras femininas dentro da literatura brasileira do século XX, ao abordar temas como a liberdade sexual, a emancipação feminina e a representatividade intelectual da mulher na sociedade. Morreu de forma prematura em 29 de outubro de 1983, aos 31 anos de idade. Atirando-se pela janela do apartamento de seus pais do sétimo andar, na rua Tonelero, no bairro de Copacabana. Ao fechar o livro que contava sua própria história, Ana C. provocou uma comoção geral. Um acontecimento desta ordem não afeta somente o que você escreve, mas a vida inteira, ainda mais quando com alguém de sua intimidade. Palavras do poeta Armando Freitas Filho, um dos melhores amigos e com quem Ana Cristina se confidenciou ao telefone 40 minutos antes de sua morte. Vamos ouvir hoje trechos do poema Luvas de Pelica, na voz de Lívia Piccolo. Eu só enjoo quando olho o mar, me disse a comissária do Seajet. Estou partindo com um suspiro de alívio. A paixão, Reinaldo, é uma fera que berna precariamente. Esquece a paixão, meu bem. Nesses campos ingleses, nesse lago com patos, atrás das altas vidraças de onde leio os metafísicos, meu bem. Não queira nada que perturbe este lago, agora. Bem, não pega mais o meu corpo, não pega mais o seu corpo, não pega. Domingo é beira-mar com o Mickey. O desejo é uma pontada de tarde. Brincar cinco minutos, a mãe que cuida para não acordar meu filho adormecido. E depois foi terminado. Viajam num minibus pelo campo inglês. Muitas horas viajando, olhando, quieta.